Alta Estação Bárbara e Ricardo tentam se entender, mas não conseguem Peraí Bárbara, calma Desculpa, eu... Não tava aguentando mais me ver com outra pessoa É isso? É Mas também não sabe se quer ficar comigo E Thaisa toma uma atitude inesperada Eu não sou mulher pra ficar Tá me dispensando Não, tô me dando valor Hoje, Alta Estação Tchau